Música Música Bora, estamos com o Marcelzão aqui Um dos organizadores Dessa linda festa de Conceição E está aí dando os últimos ajustes Né meu amigo, o que você tem a dizer? É, também na luta Porque quem Quem trabalha com Velocidade ou com vaquejada Falando no geral Eventos, quem trabalha com O evento sabe que não é fácil Você promover um evento Quem trabalha com gente, você sabe que a dificuldade É grande, mas a gente gosta Demais do que a gente está fazendo Aqui, a gente gosta Não é à toa que a gente está aqui E peço a Deus que nos ilumine Que a gente possa estar promovendo Uma festa boa para os Competidores locais e também Para os competidores regionais Que vêm para aqui prestigiar a nossa festa E que possamos Fazer uma festa bonita Que todos possam sair daqui Satisfeitos com o evento Que vai acontecer já já A poucos minutos Buscando sempre Deixar tudo nos conforme Para facilitar o desempenho De cada animal No percurso E fazer aquele belo show Para os amantes aqui Que é o amante do Tufo Tem bastante aqui, muita gente A gente é notório As festas que a gente já veio Hoje também Vai ser diferente Conceição é um local Que tem um público muito grande No Tufo Que é a coisa de cavalo Com certeza Não é à toa Que a gente tem 40 anos De competição A 40ª festa A gente está completando Esse ano E é notório Que os últimos anos A diferença de nível É grande É grande demais A gente teve uma evolução enorme Tanto em animais Como em estrutura Sim, sim Quem já participou Em competições anteriores Que competiu hoje Vamos dizer assim Competiu hoje Competiu ano passado Sim, sim É notório Que o nível Está altíssimo Em relação ao que a gente Iniciou E a gente faz o máximo Para poder fazer Com que os animais Se desempenham O melhor possível E que quem ganha Seja o que tem Uma velocidade maior Quem está mais preparado No dia Quem está mais preparado No dia Quem está mais bem Fisicamente no dia Que isso aí No tufo Ele contribui muito É essencial E que esteja também Num dia Melhor Melhor Porque a gente sabe Que tem uns animais Que tem uma melhor raça Tem um preparo melhor Com certeza Mas que não tem Às vezes acontece De não estar no dia Muito bom É verdade E não se desempenha bem Mas que vença o melhor Na competição do dia de hoje Você falou uma coisa Muito interessante Que costumo dizer o seguinte Na competição do cavalo Nem sempre o melhor ganha Pode acontecer algum imprevisto Com certeza Porque é uma disputa De competição E pode ocorrer Qualquer imprevisto A gente sabe No tufo Tem essa incógnita Em relação aos resultados Porque a gente não sabe Por isso que está Tanta adrenalina A gente prepara Três, quatro meses Para correr E resolver em 18 segundos Então assim É o espetáculo Que vem cada vez mais crescendo E Conceição Está sendo diferente Está evoluindo bastante Como você mesmo falou E só tende a ganhar O tufo No contexto geral Com certeza Com certeza E quero aproveitar Esse momento Muito importante Por a repercussão Que a gente já sabe E que a gente acompanha Que o seu canal Que a sua cobertura Tem de importante demais No tufo Piauí Que isso veio a agregar E acrescentar No tufo Porque eu acho que Eu acho não Eu digo de certeza É uma parte fundamental No Vamos dizer assim Vamos falar no tempo antigo No prado No prado Que hoje É o tufo É o tufo Então é o seguinte Piauí Ou que seja Em outro estado É verdade Que Hoje o nível está alto Está alto Animal sai É Que a olho nu Infelizmente Não tem como a gente definir Quem ganhou É verdade E eu agradeço muito A você Que graças a Deus A gente tem uma parceria A gente já vem Com certeza Esse ano É o terceiro ano Que vocês Fazem a cobertura Da nossa festa E eu agradeço demais Por você estar disponível Para a gente Até mesmo porque A gente tem que fechar Com você Em longa data Porque se fechar em cima A gente já sabe Que não tem como Porque com a qualidade Que vocês têm Se fechar em cima Não acham Não acham oportunidade não Vou tomar a verdade Em tudo isso Quem está de parabéns Porque a gente presta serviço Quem está de parabéns Primeiramente Que eu vou resumir Você como uma pessoa De frente Que chegou lá Um dia Ela peça Para esse princípio E esse mel Vamos conversar Vamos para a Conceição Vamos alinhar Aí a tradicional Tem quando é antes Você já Já define aquela data Reserva logo Para a gente estar aqui Então assim Primeiramente O parabéns Vai para você Como organizador E preocupa Com essa Essa parte Que é de sua importância Porque a transparência No Tuf Todo mundo ganha Não só a festa Como o nome da cidade Que a pior coisa que existe É você sair de uma festa E sempre você sabe O bem As coisas boas Dificilmente vai Mas a ruim Uma De 100 Em 99 Aconteceu uma ruim Só sai a reprodução Daquela ruim Então assim Você está de parabéns Por buscar a transparência E estendendo aí Para a prefeitura Porque eu tenho certeza Que quando você chega Com a sua reivindicação A prefeitura Está de porta aberta Para trazer a transparência E levar o nome de Conceição Para mais longe Com certeza Com certeza Desde quando a gente Conversou lá em Simples Sumendas A gente Por a experiência Que a gente já tem De participações Em outras regiões Que você fazia cobertura A gente viu A qualidade do seu trabalho E por causa disso A gente achou de interessante De importante Na competição De Conceição Implementar O Turf Piauí E aí Quando a gente Passou para o nosso gestor Em momento nenhum Ele Ele foi contra Ele já disse Eu não quero saber o preço Eu quero é que traga o melhor E de maior qualidade Para a velocidade De Conceição E desde já Eu quero aqui agradecer A você Primeiramente Ao meu companheiro E companheiro seu Alex Que quando a gente também Conversou com ele No mesmo tempo Que conversamos com você Ele não me deu esforço E sem falar o seguinte Não estou aqui Puxando saco Mas eu quero falar a realidade Não é à toa Que a gente Fecha uma corrida Fechando um compromisso Para o ano seguinte Em você E em Alex Locutor Porque são os caras Capacitados E que a gente pode confiar Que na hora de uma dúvida Vai ter a transparência De quem realmente ganhou Na competição Só agradeço a Deus Por tudo Pela sua palavra Porque a gente busca sempre Buscar sempre a transparência A gente teme A gente sempre teme Porque o cuide Carvalho nos detalhes Mas graças a Deus O Senhor tem provido A boa Os bons resultados E dar a transparência Para a comissão Para ficar tudo em paz E para no próximo ano Ser muito maior Que eu tenho certeza Que esse próximo ano Ser muito maior E estaremos aqui Deus permitindo Meu querido Com certeza Estamos juntos Dentro de já Dentro de já E praticamente Vamos falar o seguinte Ao vivo Vamos falar ao vivo Que dentro de já Se sinta já Contratado Para o mês de julho Na corrida de concessão Do canidé Que é tradicional já Está ouvindo a galera Estamos juntos Valeu Macielzão Valeu meu amigo Meus amigos Vocês acabaram de conferir O meu amigo Maciel Falando sobre tudo O que vai acontecer Aqui hoje Em concessão E só para complementar Meus amigos Dizer que Me permitindo O Senhor Jesus Estaremos com certeza Aqui Para mais um ano De cuide de cavalo E lembrando Os parceiros Que sempre estão A nos ajudar Nesse percurso Que a gente roda Por todo lugar Tem aquele amigo Especial Que dá aquela força Meu amigo Marcos Nathanael De Picos Piauí Da Picos Plat Que dá aquela força Essencial Para a gente ir mais longe E não esquecendo O meu amigo Miúdo Do Rancho JR Ali de perto De Pedro Laurentino Está fazendo um prazo Excepcional Logo logo Conteúdo Na íntegra Para vocês conferirem aí Meu amigo Miúdo Tamo junto Vamos com essa força Vamos para frente Eu sou um cara diferente Que o Tuvo merece pessoas Como vocês Tamo junto Valeu galera Tá bem lindo Doutor Thales Que voa sem bater asa Cezinho Saiu pra uma festa Chegou sem comer Em casa Cezinho Marlatore Meu parceiro Tá domingo Nós fomos no cara Há uns Há uns dias Vamos que vamos É isso aí Foi com demais Caliente Um prazer Mais uma vez Mais um ano Fazer parte aqui Desse maravilhoso Evento de Conceição Agradecer ao nosso Prefeito Mirim Pelo convite Mais uma vez Nosso amigo Murilo De trazer Essa equipe De pratas Aboiadores Marlatores A segunda vez Aqui em Conceição Música Ei, ei Baixa o som do musical aí Por favor Música 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 Alô meu amigo Nosso amigo Josafá Torres Estamos aqui na cidade De Conceição Do Canidé Com seu conterrâneo Roniel do Tufo É uma satisfação E um abraço Pra você Meu amigo Josafá Evita Aqui danado Aí danado A qualquer momento As tampas Se abrem Celulares A picha Que agora Aí Prepara Contagem regressiva Pra vir Os trabalhos Da quadragés Na festa Dos vaquinos De Conceição Partiu Partiu Para o primeiro Para agora Moçada Vem Apolinho Vem Caramelo Vem Força Vem Estrelinha Vem Tornado Moçada Vem 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 pra vencer Vem pra vencer Vem pra classificar Um destaca Um destaca Pra classificar Um destaca Vem agora Vem a Passos Lagos Pra classificar Moçada Ficou dois Lá dentro do box Vem 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 o De Azul Vem destacando Cinco corpos Dez Quinze corpos Vem Vem Chegada Diferente Esse já pode Abrir as faltas Bora ver a comissão Só me confirma Primeiro Quem for Bora meu Requeiro Bando do Nardã Em Setacito Acordeu Matuto e Luz A pegada do Ceará Meu patrão Diretamente Do Cão do Sá Vai Alô meu Poupado Pregue meu Vaqueiro Vai Espera Tamo junto Meu velho Quando saí de casa Levo o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixei nenhum Retrato seu E de maneira nenhuma Levo o meu É que as pessoas pensam Eu fui o errado Eu vacilei com você E fui o culpado Mas elas não sabem E você Vou Me amar Já goi o primeiro Classicado Já tem picks Já pode abrir A Skol Esse já está no prêmio Já garante o quadro Aí a galera Que vai descilando Vai descendo aí Aí a moçada Do segundo Pode descer Pode descer Jardineira Do Josué da Costa Traquino Do Marcelino Rosila Do É Mermes Castanhão Do Assis de Paula E dominó Do João Vitor Pode descer Essa turma De pé do Lufaco Esse É o segundo Pário Bora Vai partir Segundo Pário Agora a moçada Prepara o segundo Pário Pista livre Aí Bora Pista livre Aí moçada Pista livre Para o segundo Pário Segura 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 Novamente Dez minutinhos Para estar nas tapas Senão Vai ser Desclassificado O horário Tem regulamento Assinaram E o proprietário Tem que entender Que chamou Tem que descer A tolerância É de 15 minutos É 10 Para descer E mais 5 De tolerância Agora Encarecidamente A gente pede Os proprietários De cavalo Que desce Todos os Pários Que tiver Cavalo Peduro Fraco Desce Para não acontecer De prejudicar Ninguém A gente chama 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 E os proprietários Ficam Não sei o que É que eles imaginam Celulares Essa pista Que agora Vem o terceiro Pário Da categoria Peduro Fraco Cidade de Conceição Do Canindé Partiu Partiu Para classificar Toda moçada Do Pedro Fraco Agora Aí vem Moçada Vem agora Vem os proprietários Agora moçada Vem Estrelinha Vem Russinho Vem Rapunzel Vem Estrelinha Dois Vem Canarinho Dois animais Já disputando Aqui Vem agora Para classificar Vem cabeça Que cabeça Discuta Quem vai classificar Amarelo Destaca Amarelo Vermelho Vem na porta Destaca É a chegada Quem vai classificar A chegada emocionante A chegada A chegada emocionante Quem vai classificar Ainda Já pode abrir A escola de preto Esse já pode Gastar Bata da Maria Eugênia Fuzil do Jair Eu sempre que tudo Valério Pode dizer Dez minutinhos Bata da saca Confirma aí O nome do animal Estrelinha Um ou dois Estrelinha Do Marcos Vinícius Já notou Estrelinha Do Marcos Vinícius É o terceiro animal Classificado Bora Que daqui a pouco A gente separa Vamos para o menino Segura 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 Para a gente Anunciar A galera Do Pé Duro Forte Aqui de Conceição Também já pode Descer Pegar o retorno Lobisomem Do Ricardo Conceição Potrinho Da Digá Pitula Do Daniel Felipe Bombom Do Luciano Esses Pé Duro Forte Já pode descer É a próxima categoria A ser chamada Apolo Do Francial De Souza Wesley Safadão Do Daniel Felipe Reina Do Gleiciel Alencar Pega Leve Do Zezinho Dorado Esse é o próximo Pário Categoria Pé Duro Forte Só vamos classificar A última do Pé Duro Fraco E pode descer Bora Bora Qualquer momento Vai dar largada Vai dar teu quarto Pário Partiu 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 Vai quase ficar Do quarto Pário Agora moçada Piste alívio O pessoal do final Aí moçada Prepara agora Aí vem mulata Vem morena Vem fuzil Vem pitul Vem pra classificar A chegada emocionante Vem agora Vem Dois Vem disputado Vem 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 Um vai tomar Um vai tomar Um vai tomar Que arrancada Que arrancada Que arrancada Tomamos Metos finais Que recuperação Desse cavalo Ganhou a corrida Ganhou a corrida Na pitula Já tá garantido Quatro colocações Vamos só definir Primeiro Aumenta Alô Pedro Vem pitula Vem bombom Batiu Batiu Barca de classicadora Moçada No pedro forte Agora Vem 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 Classicando Agora Moçada Agora Olha mais Nasce a mão Na reta Vem agora Vem pra classificar Vem pra classificar Dois Vem aliado Vem na reta Vem Já se aponta Vem destacando Vem agora Dini Escuta Emocionante Agora Vem Cabeça Com cabeça A pitula Destaca Um pouquinho A pistula A pitula Vem Apertado A chegada Vai ser diferenciada Aperta Gol Que chegada Diferenciada Aqui Esses dois Vai classificar Dois Os dois Classificados Calixo Olha quem Se encontra Aqui Vereador Da cidade De Campinas Do Piauí Que a gente Vai estar lá Dia 27 Na cavalgada Dos amigos Eu e você Vamos fazer Essa linda Cavalgada Na cidade De Campinas Alô Patrico Leal A gente Aguarda lá Sábado Prepara o almoço Prepara a galinha Não é Camilo Mas chega cedo Campinas é o palco Todos os olhares Todas as Estar na cidade De Campinas Sobe aqui Sobe aqui Meu bem Patrick A gente Divulgar Cavalgada Dos amigos Dia 27 Na cidade De Campinas Confirmando Vai sair daqui a pouco Atenção Chico Nunes Atenção Chico Nunes Estão chamando Aqui no balanço Francisco Está chamando O balanço Aí se apresenta A pista de competição Aí na frente do canal Turfiauí O animal Pega leve Do Zezinho Norato Aí pega leve Do Zezinho Norato A gente fecha a classificatória A classificatória vai ser fechada agora Com muita emoção Para classificar E a gente separar os ombros do menino daqui a pouco Bora Brasil Partiu 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 Para a grande Finalmente Agora a classificatória Para a última Classificatória A moçada Vem 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 A moçada Vem aí Vem a pau Vem safadão Vem 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 Pega leve Vem Vem para a classificatória Vem para a classificatória Dois Vai se juntar Final Um 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 Destaca Um Destaca Vem 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 A paçanago Vai ganhar Vem Vem A classificatória A classificatória Safadão Safadão em primeiro E vamos confirmar o segundo Os dois Dos dois Classificados Aí Safadão do Daniel Felipe Que pega leve Do Zezinho Morado Esse São os dois Classificados Pista livre Que agora vem Agora vem a categoria Mistiça final Categoria Mistiça Final Seis tampas Disfrutando a premiação Aí que se apresenta A pista de competição O animal Califórnia Destrói do Bássio Aí desse lado Nas lentes Do canal Doofi Piauí Animal Califórnia Destrói do Bássio Aí desceu A Califórnia Destrói E se apresenta A pista de competição A Princesa Descilando aí A Princesa Nas lentes Do canal Turfiaui Do Catatau Princesa do Catatau Vai passando Aí na pista Aí que se apresenta Apolo Apolo O Cheito O Cheito É Neto E o Cavalo Baio É o Casca De Bala Do Edemy Aí descilando Aí nas lentes Do canal Turf Piauí É o canal De Turf A Região Está apostando Do Cavalo Do Dássio Califórnia Destrói O Califórnia Você vai no De Alcimiro Sapeca Agora faz as apostas Libera aqui Bora A gente pede aí Esse animal É de quem Vai correr agora Aceras Vem aí Aceras Fama a ficha Que agora vem Aperta Meu secretário Valci Alô Meu secretário Virací Alô Moçada Prepara o coração É a 4ª Festa dos Vaqueiros De Conceição Do Canindé Partiu Partiu Para o final No Cavalo É uma peça de novo Mas a senhora Na reta Agora amassada Procaretinha Vem princesa Vem Apolo Shake Vem Califórnia Destrói Vem Casca de Bala Vem só pegar Chegada emocionante Vem 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 pra vencer Vem pra vencer Vem pra vencer De ponta a ponta De ponta a ponta Vem 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 pra vencer Vem pra vencer Vem Vem Júliação Pampai Vaqueijado é um esporte Do Nordeste brasileiro Onde tem gato e forró Cavalo Gato e vaqueiro Eu sempre fui o primeiro E não levo desaforo O lombo do meu cavalo Com minha cela de ouro Eu fiz do Brasil inteiro O boi tá na pista Eu não tenho fã Foi deita na praia Mulher deita na cama Um animal parece que invadiu as raias Vem liderando de ponta a ponta A gente vai ver aqui as imagens E aguardar o julgamento Nada ainda A gente quer explicar ao público aí Que o animal destrói aqui ó O Califórnio destrói Reliberando Mas ele Evadiu a raia Então automaticamente Ele é desclassificado O animal Casca de bala também Doidemi Evadiu a raia E foi eliminado Então o grande campeão Foi A princesa do catatal Que já foi tirada A foto oficial E é o grande campeão Da categoria mistice Estão confirmando aí Primeiro lugar foi A princesa do catatal Segundo lugar foi A sapeca do alcivino E terceiro Beduína Line Aí que se apresenta agora A pista de competição Animais da categoria raça Da cidade de Conceição Aí a decisão nas lentes Do canal Turf Piauí Os animais Special Doc Steel Saria Doc Paola Terremoto Beduína Line Badivan Rapaz Eu quero ver Que é um cidadão Tem um negócio De botar os outros Pra apanhar Não é assim não Bora Rapaz Partiu Partiu pra finalizar Do cavalo raça Vem Special Doc Steel Saria Doc Vem Paola Paola Vem Terremoto Vem Beduína Pelaide agora Amassada Vem É a finalista do raça Mas já se aliou na reta Vem trabalhando Chibateando agora Onde destaca Onde destaca Onde vem pra ser campeão Vem pra ser campeão Vem 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 pra vencer 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 Traz pra cá, traz pra cá o campeão Alô, meu amor Aí desse lado nas dentro do canal do Ciauí Traz o campeão pra cá, traz o campeão, alô Ô, meu de Deus, segura aí, segura aí Isso é esporte Isso é esporte Isso é corrida de cavalos Bora pra cá, traz pra cá, traz pra cá Bora pra final os animais Aqui, vira pra aqui, pra dentro do Ciauí E é a primeira vez que vai acontecer Para os animais aqui, parou, parou Para os animais É a primeira vez que vai acontecer Que o ganhador, abre aqui para as letras É a primeira vez que acontece isso, meu Deus O ganhador quer os seus adversários ao seu lado na foto Então, é uma quebra de protocolo Porque isso é o primeiro Mas se o proprietário quer A gente vai tirar foto com os três campeões Abre aqui pro dono, abre aqui pro dono Bora aqui Isso é corrida de cavalos Isso é emoção Isso é disputa Palmas Salva de palmas Esse gesto O ganhador pediu Para os adversários saírem da foto também Quebra de protocolo Aqui Aí Então, parabéns Ao Zé do Doce O cavalo campeão O cavalo terremoto Cavalo terremoto O grande campeão Pode tirar as fotos aí, ó Liberado a pista pra fotos Ele pediu pra ter os adversários Ao lado dele da foto Então, uma quebra de protocolo Foi feita aqui Alô, a codinha do Manuel Alô, a bora do Amário Alô, a Gabi O Mário São João batendo na porta Em Rio Linha Botando o final de porta Para que já lhe pariu Com a geral vestida Bora Bora É final, é final, é final Bora, bora Bora descer Para depois não estar chorando aí Que o leite derramou na areia Agora vai apresentando aí Nas leites do troféu aí A Gabi do Lário Um belíssimo animal O rapaz aqui, ó Tá pegando uns 50 gigas Mais um cavalo aqui Na pra lista Broto, desce, desce, desce É Partiu, 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 partiu Vem a tinta Vem a Gabi Vem a Mora Vem o tornado Vem o pesadeiro Desocupa aí Que vem a Malpira Sarraia aí Tá vindo Vem, vem, vem Vem se destacando Vem, vem, vem Vem pra cair Vem, vem Vem chegando Vem chegando Que chegada é essa? Que chegada aqui Chegada aqui Chegada aqui Chegada mais bonita Ai, meu povo Aí, agora, Alex Eu passo os trabalhos pra você Pegou? Vem, vem, vem O que é isso? Aplausos Vamos passar os trabalhos aqui pra nossa amiga Alex Pra ele fazer aqui a chegada Tema da vitória, meu DJ A cidade é simplesmente A cidade campeã É simplesmente Traz o campeão pra cá Traz o campeão pra cá Traz o campeão pra cá Ele que arrasta a multidões Por onde passa Faz estragos Estragos, estragos Vai chamar o cavalo campeão É o cavalo campeão do Tornado do Elvis Cidade de Ciclício Mendes Grande campeão Bora pra foto oficial Com a foto oficial Com os campeões Com os campeões A cidade de Ciclício Mendes Parabéns A gente vai levar pra cá Pra gente fazer a foto oficial Abre aí, abre aí pra gente fazer a foto oficial aqui A foto oficial É o Tornado do nosso amigo Elvin Ele que vem representando A cidade de Ciclício Mendes Alex, foi um prazer mais uma vez viu E que você Continua esse cara humilde que você é Dando a oportunidade a todos Obrigado Valeu meu joia Valeu meu lote e a joia Esse páreo Esse páreo Tinha que ser você Tinha que ser você esse páreo Parabéns Parabéns ao Tornado do Elvis Cidade de Ciclício Mendes Grande campeão da categoria Pé duro de fora Fora Confirma aí o segundo e o terceiro Confirma aí o segundo e o terceiro Dá pra ver aí O Abre Cidade de Ciclício Mendes Cidade de Ciclício Mendes Cidade de Ciclício Mendes Pra não mudar o meu plano Tenho filho de Geraldo Também de João de Maiano E as beleza que vai Não fica em desengano Ei Eu peço a todos vocês Que sem cavalo alistrado Pra dar início a descer Não fico um pouco atrasado Porque se passar os minutos Depois caí sem reclamado Ei Oh A CIDADE NO BRASIL 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 O JUMBIANO A CIDADE NO BRASIL 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 Vaqueijado é um esporte Do nordeste brasileiro Onde tem gato e forró Cavalo, gato e vaqueiro Eu sempre fui o primeiro E não levo desaforo Do longo do meu cavalo Com minha cela de ouro Eu fiz do Brasil inteiro Só pra descer Quem tiver jegue, quem tiver burro Pode descer pelo asfalto Galera do burro Aí Apresenta-se a pista O cavalo Wesley Safadão Descilando nas lentes do canal Tufiaui Pichula Partiu Partiu pra finalista Vem Pichula, vem Bobo, vem Safadão Vem pega leve a moçada, vem chicoteando Vem pra disputar Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo a moçada Vem agora Vem cabeça com cabeça Os animais já se livram Os quatro juntos Vem pra chegada Um destaca Um destaca Um destaca Pra vencer Vem pra vencer Vem um destaca Vem o bolo Todo mundo junto Que chegada A chegada emocionante A chegada, a chegada Cabeça com cabeça Cabeça com cabeça Cabeça com cabeça Que chegada, que chegada Cabeça com cabeça Vaquejado é um esporte Do nordeste brasileiro Onde tem gato e forró Cavalo, gato e vaqueiro Eu sempre fui o primeiro E não levo desaforo Do longo do meu cavalo Com minha cela de ouro O país do Brasil inteiro O boi tá na pista Eu não tenho fã O boi deixa na praia Mulher deixa na cama O boi tá na pista Jonathan Vai ali no tuf e pega os donos O Jonathan Foi o Safadão Então primeiro lugar pro campeão Safadão Passando pra foto oficial Tema da vitória Pra foto oficial da estância dele Cavalo Safadão O segundo foi o pega leve E parece que o terceiro foi a pitula Parabéns aí a moçada Parabéns Ao campeão Safadão Ao campeão Safadão Vai Safadão E aí E aí E aí Corre aí Vai lá Medi-carro, carro, burro Farelo Comenta aí Televista Comenta aí Bora, farelo Medi-carro, burro Tô aqui o amigo farelo Treinador Medi-carro, burro Pra correr agora Hoje o dia só mandando descendo Vai trocar as línguas A categoria Fórmula 2 Invade a pista que vem agora A categoria Fórmula 2 Agora acelera Acelera, garoto Acelera agora Acelera, goçada Olha esses burros Vem, vem pedindo massagem O Fred, vem pedindo massagem Sai da frente Sai da frente Vai da frente É o Fred e ganhou Oh, peraí Segura, segura, segura aí Oh, gente O Fred, o esportivo Tá aqui pra ser cumprido Infelizmente O burro que vem na frente Vem dando de chibata no outro E está eliminado Não se pode infringir a lei Bater no companheiro Ele vinha pedindo passagem Então o animal O burro que ganhou aí Tá eliminado Tá certo? Não pode bater com a chibata no companheiro Então o primeiro lugar É o cidadão Olívia Azul E que sejam feitas a regra Pra não acontecer novamente De Bater em animal Bora pra Fórmula Jag Bora pra Fórmula Jag Doutor Bora com o São Luís Sai no meio A qualquer momento A Fórmula Jag A Fórmula 1 Da velocidade Amassada do Jag Opa 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 Ajuda a ação Vem Vem vai ganhar Vem a sorte Sorriu a sorte Sorriu a passo largo Vem 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 pra vencer Vem pra vencer Aê danada Eu vim daqui Que carreira Vem matar nada Que é que é que é que é isso Vem de graça Rapaz Aí foi Atrapalhada Muita Amostra Vem Bota aí Meu que dei Bora gente Agora tá coisa séria Bora Categoria Raça de Fora Categoria Raça de Fora Aí Vem a categoria Raça de Fora Vem a Red Is Do Lucas Vem a Lorena Aí desse lado Nas redes Da moçada De Campo Alegre Do Fidalgo A moçada Lá do Kenel Lorena Galera Cadê a galera Da Lorena Galera da Lorena Torcida forte Campo Alegre Do Fidalgo Tá mandando aqui Uma de mil E uma de cem Na Lorena Sim Aí desse lado A gente Do canal Torfiauí O animal Burrão Da cidade De Pedro Laurentino Aí é o burrão Da cidade De Pedro Laurentino Só falta a condensa Cadê Aí que se apresenta A beleza Vem agora a pista Olha a beleza Desse animal O animal condensa Da cidade De Pedro Laurentino A apreensão A pista Moçada Que vem Lucas Ao lado De Kenel Os dois proprietários Dos animais Favoritos O coração Tá aqui Não se aguenta Meu que dei É por isso Que eu gosto De corrida De cavalo E tu vê A paixão E a emoção Que agora A qualquer momento O meu juiz Levanta E arranca a tampa E vem aí A festa De concessão Acorda Jesus E encerra Agora A qualquer momento A data Largada Autorizou Moçada E agora vem Show de velocidade A categoria Raça de fora A qualquer momento Pode vir a ordem Vai partir Vai partir Vai partir Vai partir A categoria Raça Moçada Prepara É Red Is É Lorena É Burrão É Condessa As feras Vão rugir alto Na pista Agora Agora levantou A qualquer momento A tampa se abre E a gente vê Show de emoção Partiu 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 A lista Do Carvalho Deu Erraza Vem Lorena Vem Burrão Vem Vem Vai moçada Agora Vem cabeça É campeão É campeão A galera Da varela Vai fazer Show de novo Vem Vem A CIDADE NO BRASIL Estão acostumando a ganhar, estão deixando chegar a Lorena da Shell, estão deixando essa galera tomar gosto. Parabéns, Kaleo. Mais uma pra conta da Lorena, esse batalhador. Eu fiz sete corridas com essa égua, ela só perdeu uma. Sete corridas que eu fiz com essa égua, ela só perdeu uma. Traz a caminhão pra cá, traz a caminhão pra cá. Mais uma foto oficial da Lorena. A família da Lorena é grande. A foto tem que ir. Falou, Kaleo. Desabafo do campeão. Palavra enquanto tira a foto. Amigo, agradeço todos os meus amigos que estão brincando, mas eu aqui, eu faço como dentro de tarde. Eu gosto é da brincadeira. Agora temos uns amigos do Campaleia que vem me virar, botar minha égua de raça, mas mais raça tem aquela deles. E aí o campeão, eu desabafo a moçada aqui na foto, virando aqui pro Tuf. Todo mundo virando ali, as ventas do canal Tuf Aui, terça e quarta-feira pode acessar o canal Tuf Aui, bora, os proprietários aqui, acesse o canal Tuf Aui, vai estar a cobertura toda da vento, bora foto, para aí os proprietários da frente, bora pra foto oficial, grande campeão da categoria raça, animal, Lorena do Campo Rega, localão, o Mestre Lorena. Show! Oh, confirma aí o segundo e o terceiro. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã. Vara, meu vaqueiro, Vando Bordão, em Santa Silva, com Deus, Matudo de luxo. A pegada do Ceará, meu patrão, diretamente em Campo Sá. Quando saí de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixei nenhum retrato seu E de maneira nenhuma, leve o meu É que as pessoas pesam, eu fui o errado Eu vacilei com você e fui o culpado Mas elas não sabem E você foi o dia maior Decepção de amor De amor E você foi A gente pede a salva de palmas para os guerreiros do Gibão A gente finaliza mais um evento em paz Meu joaquizinho, filho e meu Está aqui o Alas Brito 4 de agosto Grande torneio da Luguda E a gente finaliza Cadê minha comissão organizadora Com esse passeio lindo dos vaqueiros Acai Acai Ehi Ehi Legenda Adriana Zanotto